Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje pessoal, vamos falar como deixar o som da TV melhor. Vou fazer duas equalizações de som, uma para a TV ganhar um pouco mais de grave, você que não tem uma soundbar ou não tem algum módulo de subwoofer e também vou fazer uma calibração para a voz, quando você está assistindo e a voz fica muito baixa e o som em volta fica muito alto. Então vou fazer duas calibrações, certo? Aproveita aí para se inscrever no canal se não for inscrito, deixar aquele joinha, compartilhar o vídeo e sem mais demora vamos melhorar o som desta TV. Beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é ir na Play Store. Algumas pessoas que não conseguem achar a Play Store é só apertar o botão do assistente e chamar, né? Ok Google, abrir Play Store, certo? Chegamos aqui na Play Store, vamos digitar aqui som Wave. Ele tem duas versões, tem a versão Plus e a versão EQTV, então entre na versão EQTV, certo? Vamos abrir aqui, então ele vai estar assim, ok? Então você vai clicar nesse botão de ligar para ligar, ok? Vamos clicar em efeitos. Então ali você vê que o efeito de grave você não consegue colocar, precisa ter uma versão Plus, certo? O agudo você pode mexer, virtualizador também não dá para mexer e só reverberar, dá para mexer. Esse reverberar não aconselha mexer, mas você pode calibrar aqui no equalizador. Então você volta a uma casa, ok? Você vai clicar aqui, deixar em azul, se estiver assim desligado, você deixa em azul. Vai clicar aqui e vai procurar perfil do usuário, certo? Essa é a primeira calibração, é a calibração para dar mais grave. Então aqui, está vendo ali que ficou em 50, tá? Então aqui você vai diminuir para 50, aqui no 230 também você vai diminuir para 50, no 910 você vai diminuir para 30, no 3K você vai diminuir para 30 e no 14K também vai diminuir para 30, tá? Então essa é a versão para você ter um ganho no grave, tá? Agora vamos à segunda calibração, a calibração para você ter um ganho na questão da voz. Novamente no perfil de usuário, aí nós vamos colocar aqui no 0, No 230 no 0, aqui nós vamos deixar no 50, aqui nós vamos deixar no 30 e aqui a gente vai deixar no 30, beleza? Então aqui você vai ter um ganho na voz, certo? Vamos testar para ver como é que ficou então? Então... Perceberam ali que a voz está sobressaindo bastante referente à questão da música? Então essa é a calibração para a voz, para aqueles momentos que você está com aquela voz embaralhada no áudio, né? E aí você não consegue escutar porque o restante que está no ambiente faz com que você não consiga escutar muito bem o áudio, tá? E também tem outra calibração que as TVs novas da TCL tem, né? Que se você vir aqui em todas as configurações, tela e som, configurações inteligentes, Aí você clica em som inteligente, detecta automaticamente o nível de som ambiente para ajustar o volume da TV Ok? Ok Então ela vê como que está o ruído externo para melhorar o volume, né? Para aumentar o volume da TV E daí tem o segundo Detecta o tipo de áudio de entrada e ajusta o modo de som automaticamente Você tendo esses três ligados, muito provavelmente sua TV vai gerar um som de maior qualidade